Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo com Especialista. Nessa série de vídeos a gente traz informações e conversa com profissionais que atuam dentro do Hospital Amaral Carvalho em Jaú. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre serviço realizado pelos assistentes sociais e para falar sobre isso eu recebo aqui a Vanessa de Moraes e a Samira Adaleto. Sejam muito bem-vindas ao nosso Papo com Especialista. Obrigada, Fernanda. Vamos começar então entendendo um pouquinho sobre o papel desenvolvido por um assistente social dentro de um ambiente hospitalar. Samira, pode explicar um pouquinho pra gente? Claro. Na verdade, a profissão do assistente social é uma profissão interventiva que tem atuação direta para efetivação dos direitos, para garantia dos direitos às pessoas, independente da área de atuação do profissional, zelando pela promoção e bem-estar social e os direitos humanos. Para se tornar um assistente social é necessário uma formação específica que é a graduação em serviço social. Após essa graduação, assim como todas as outras áreas profissionais, nós profissionais vamos nos atualizando, fazendo cursos específicos e afunilando para uma área que mais tem a ver com a gente, com o nosso perfil profissional. Entendi. E dentro do Hospital Amaral Carvalho, Vanessa, qual que é a história do serviço social? Então, esse ano pra gente é um ano muito importante, porque em 1973 foram contratadas as primeiras assistentes sociais do hospital. Então, esse ano nós estamos fazendo 50 anos de implantação do serviço social na fundação. Naquela época, foi quando o hospital começou a atender os pacientes com câncer. E aí a direção do hospital viu a importância, viu que era essencial o assistente social, porque os pacientes tinham várias demandas sociais, demandas trabalhistas, financeiras, que impactavam no início do tratamento e na realização do tratamento. Então, foram contratadas essas assistentes sociais para lidar com essas situações. Nesse mesmo momento, também foram iniciados a criação de grupos voluntários, das casas de apoio. Então, foi o início de tudo aí, desse trabalho mais assistencial, mas com o planejamento do profissional de serviço social. E hoje, isso foi caminhando dessas assistentes sociais que contrataram. Então, nós temos hoje um departamento específico de serviço social. Nesse departamento, nós temos 16 assistentes sociais que trabalham em todas as enfermarias, SUS, convênio particulares, realizando visita diárias nos leitos e atendendo os ambulatórios também através de demanda espontânea, sem necessidade de agendamento. Além dessas assistentes sociais do departamento de serviço social, nós temos uma assistente social específica para atendimento do hemonúcleo, onde nós temos a doação de sangue, então ela faz a captação também desses doadores. Nós temos uma assistente social específica para casos novos de transplante de medula óssea, uma assistente social que fica na nossa casa de apoio e uma assistente social no Recursos Humanos que presta atendimento aos funcionários. todo esse trabalho realizado, além do trabalho nas enfermarias, no ambulatório, nós também participamos ativamente de comissões e de projetos específicos, atendimento a grupos de pacientes com a equipe multidisciplinar. Então, quando a gente vê uma necessidade que traz o próprio, a própria instituição traz, olha, vamos fazer um grupo para combater o tabagismo com pacientes, vamos fazer um grupo de acompanhantes, então o serviço social participa ativamente porque é o profissional que trabalha com a informação, com os direitos. Agora, falando especificamente da atuação em oncologia, quais são as funções, os objetivos desempenhados por um profissional de serviço social? O serviço social na oncologia, ele atua diretamente no atendimento ao indivíduo, famílias e sociedade, atuando de forma, na sua totalidade. Então, o paciente, quando ele chega no hospital, é sempre levado em consideração de que ele tem um histórico que antecede aquele momento que ele está vivendo e um olhar com as pessoas que passam por um momento de vulnerabilidade social. Importante ressaltar que essa vulnerabilidade, nem sempre ela tem a ver com a questão econômica. Existe um mito relacionado ao serviço social que, na verdade, só atua com pessoas de baixa renda e, na verdade, não. O serviço social atua na totalidade do ser humano. Quando ele chega para um atendimento oncológico, que já entende-se que é um período de vulnerabilidade, de fragilidade, entende-se e compreende-se o contexto do paciente, dos familiares, seja ele econômico, social, espiritual. Então, nós entendemos o paciente numa totalidade, fazemos parte de uma equipe multidisciplinar para juntos oferecermos o suporte adequado dentro de cada área. E o serviço social é o profissional que media conflitos, que interfere e auxilia o paciente e seus familiares nas tomadas de decisões, sempre respeitando a sua individualidade, prezando pela equidade. Então, é um olhar muito cuidadoso, muito cauteloso, permeado por muito estudo e também ferramentas específicas da nossa profissão, como escuta ativa, entrevista social. Nessa entrevista social, por exemplo, a gente entende todo o contexto dele, de onde ele vem, como era a sua vida antes de chegar ali, o que de fato é importante para ele, para que a gente consiga oferecer, dentro das condições do seu tratamento, uma experiência melhor possível. Mesmo com toda a dificuldade que um tratamento oncológico oferece. Porque um tratamento oncológico impacta na vida do paciente de diversas formas, né? Da convivência dele com familiares, com a sociedade, como ele se enxerga, é importante ter esse olhar, né? Sim, muitas vezes, o acesso aos direitos são direitos que ele nem sabe que ele tem, porque até que ele não tivesse ficado adoecido, ele não precisava de um benefício social, ele não precisava de recursos como alimentação, transporte. Então, nós somos o profissional que vai fazer com que esses direitos sejam garantidos e que ele tenha acesso a essa mediação com os municípios, com a origem de onde ele vem. O assistente social também vai facilitar para esse paciente, para essa família, ele ter acesso a toda essa documentação que ele precisa para ter acesso a esse benefício, a esse direito. Então, muitas vezes, o paciente, olha, agora eu estou fazendo tratamento contra um câncer, eu tenho direito a sacar o fundo de garantia, eu tenho direito ao auxílio doença, né? Como que eu faço? Então, o assistente social, ele não só vai explicar os caminhos que essa pessoa, esse paciente, o familiar vai percorrer, mas ele também vai facilitar o acesso à documentação necessária. Então, há um atestado, um relatório médico, o comprovante dele de atendimento no hospital. Então, todas essas facilidades, né? O assistente social vai possibilitar. E é por isso que é importante a gente desmistificar essa questão de que a pessoa mais pobre precisa do assistente social. Não. Todos nós precisamos de informação, de orientação. Então, o assistente social também possui todas as informações relativas às normas, às facilidades dentro da instituição, né? Para poder orientar esse paciente e os próprios familiares. que, como você disse, Fernanda, é um momento de muita fragilidade, né? E que precisa mesmo, assim, ter esse profissional para escutar, ter uma escuta realmente ativa e acolhedora dessas pessoas. E qual que é o diferencial que vocês percebem no dia a dia de vocês, né? De ter um ambiente hospitalar, uma estrutura que oferece esse tipo de atendimento de um profissional de serviço social ou de uma equipe multiprofissional, que vocês fazem parte, estão ali coordenando, para o sucesso, para o tratamento desses pacientes? Eu sempre falo, né, em todos esses anos de atendimento no hospital, que o Hospital Amaral Carvalho é um hospital diferenciado. Ele olha desde a sua fundação para o bem-estar das pessoas. Então, ele nasceu com a humanização, com um olhar diferente para o paciente, para as pessoas. E aí, toda a equipe multiprofissional tem esse olhar. O assistente social, no seu código de ética, ele já tem como um princípio a qualidade dos serviços prestados. Então, é um profissional que, junto com a equipe multiprofissional, vai fazer a diferença no atendimento desse paciente e desse familiar. Porque o paciente, ele não é só uma doença, né? A gente consegue ver ele em sua totalidade. Então, ele é emoção, ele é também a parte social, a parte econômica, a parte espiritual, né? A parte psicológica. Depende, né? Não tem como a gente tratar o paciente sem tratar todas essas áreas, todas essas partes. E, para isso, a equipe multiprofissional está lá. O hospital sempre teve um olhar especial para a equipe e para esse atendimento dessa equipe, né? E o assistente social faz parte da equipe, eu acho que complementa aí. A gente chama o outro e os outros também chamam a gente para fazer essa complementação do tratamento. Faz diferença, né, Sara? Sim, faz muita diferença. Esse olhar cuidadoso está na essência da nossa profissão. E essas articulações, muitas vezes, elas são internas mesmo. No sentido de que o que importa para o paciente, o que de fato é importante para ele naquele momento, talvez não seja o que pudesse ser óbvio. É a dor, é a medicação, é o efeito colateral. Às vezes, ele está com vontade de ver o cachorrinho dele, ele não sabe se o cachorro está comendo e está preocupado porque só comia com ele. A gente faz a videochamada. A gente faz a videochamada. Então, assim, é legal porque a gente estabelece um vínculo profissional, sempre com muito respeito, pautado na ética profissional, mas de forma que ele se sinta acolhido, ouvido e próximo. Para que as diferenças, elas fiquem cada vez menores entre profissional e paciente. Então, a gente faz de uma forma que ficamos iguais, para que a gente possa oferecer para ele o que de fato importa para ele naquele momento. Queria que vocês explicassem para a gente o que é o escritório de experiência do paciente. Olha, Fernanda, o tema experiência do paciente é uma paixão para mim, para todos da equipe, porque é um setor onde tem um olhar acolhedor, humanizado, mas que, acima de tudo, oferece ao paciente o que de fato importa para ele. Independentemente da questão da doença, das suas fragilidades sociais, emocionais, o nosso papel enquanto profissional da saúde é oferecer o que é melhor para ele no ponto de vista dele. Um paciente de 40 anos, ele conhece o seu próprio corpo há 40 anos. O médico, a equipe multi, todos os profissionais que auxiliam estão conhecendo através de alguns exames, através de exames clínicos, laboratoriais, de imagem, mas só ele sabe de fato o que vai bem para ele ou não. Então, esse olhar, o escritório da experiência do paciente, ele promove ações que conscientizem equipes e familiares, pacientes da importância do olhar atento e dessa pluralidade que temos que oferecer para o paciente. Ela está muito ligada, a experiência, ao atendimento prestado para esse paciente. Então, hoje, o Hospital Amaral Carvalho, hoje não, desde o ano passado, nós vínhamos procurando um diferencial no nosso atendimento. Então, como a gente sabe, o Hospital Amaral Carvalho sempre trabalhou com a humanização, preza a humanização. Nós temos uma comissão de humanização já há muitos anos, mas a direção queria algo novo. Então, nós trouxemos esse escritório, nós montamos esse escritório da experiência do paciente, pensando na satisfação dele em como gerar um atendimento melhor para esse paciente. Isso envolve não só o olhar para o paciente, para o familiar, mas também para o colaborador. Então, de treinar o colaborador, de motivar esse colaborador para que ele também atenda, faça um bom atendimento a esse paciente. Então, a experiência do paciente, o escritório da experiência do paciente, ele envolve várias questões. Não só o paciente, seu familiar, mas também o colaborador. Então, como a Samira disse, não é um escritório que realiza atividades, mas ele busca, junto com os demais departamentos, promover ações que mudem o dia a dia desse paciente dentro da instituição. A experiência do paciente, ela é um conjunto de fatores que influenciam na percepção desse paciente, dos seus familiares e também dos colaboradores. Então, quem entrega uma boa experiência para o paciente é a equipe de ponta. Então, é importante que eles saibam, se conscientizem da importância desse olhar atento. Como, por exemplo, todas as instituições e não só na área da saúde, todas as instituições existem fluxos e organizações. Então, se todo mundo quisesse tomar banho a qualquer momento, levantasse a mão e fosse alguém lá dar banho, como seria a organização desse fluxo? Então, nós temos uma média de 300 pacientes internados diariamente. Se um pede para tomar banho fora do horário, a gente não pode porque existe uma regra. Será? Será que a gente não consegue entender o porquê disso? Se é algo que está interferindo na sua tranquilidade naquele momento com tantas outras preocupações, o banho passa a ser uma coisa pequena para nós, mas que para ele tem uma fundamental importância. Então, vem esse entendimento, esse olhar de que o funcionário da ponta é que tem que conseguir enxergar dessa forma e intervir de forma positiva para ele. Agora, alguns me falam, Samira, mas eu tenho 300 pacientes, se 1, 10, 20 começarem a pedir para tomar banho em outro horário, como é que a gente vai fazer? Então, pode ser que esteja na hora da gente rever o horário fixo do banho, porque se muitos estão reclamando, pode ser que aquele horário não esteja adequado para quem está tomando banho, não para quem está dando banho, auxiliando no banho. Então, foi só um exemplo, foi só uma forma de expressar a importância desse cuidado. Cuidado em todos os aspectos, não só a importância da medicação, as metas de segurança do paciente. Então, claro que dentro de uma instituição hospitalar tem que ter tudo nota 10 para essas metas de segurança, mas também além dessa segurança, outro tipo de segurança emocional, psíquica é considerada. Então, faz parte do contexto da experiência do paciente, esse olhar cuidadoso e esse manejo delicado com o indivíduo na sua totalidade e também individualmente, o que ele quer, não o que a maioria, porque a maioria não está pedindo para trocar o banho, então a gente não vai trocar o dele, porque a maioria aceitou o horário. Então, a gente trabalha nessa questão e também de darmos voz ao paciente. Então, existem hoje diversas ferramentas para que ele consiga se expressar e consiga falar o que realmente ele quer, o que ele precisa. Para que se sinta vontade para isso, né? Que se sinta vontade. E hoje, por mais idade que tenha o paciente, por condições sociais diferentes, nós temos um aplicativo que tem um QR Code que eles acessam através do próprio celular e conseguem interagir em tempo real praticamente com a equipe. Então, eles podem colocar, e o que mais a gente tem através desse aplicativo é elogio para a equipe. O que faz uma diferença tremenda para quem está na ponta. Então, da mesmo momento que chega para a gente, é repassado para os gestores que repassam para as suas equipes, porque é muito importante eles saberem o que estão fazendo que está dando tão certo. E, às vezes, essa percepção pode até fazer alguns ajustes que são necessários, né? Exatamente. Porque, assim, a experiência, às vezes, quando a gente fala, fica parecendo que está muito, assim, voltado só para o paciente. Às vezes, mas na maioria das vezes, o paciente tem uma visão que nós da equipe estamos ali naquele fluxo constante que não percebemos. Então, traz algumas mudanças para a instituição como um todo, né? E é importante frisar que a experiência do paciente, ela não caminha separado da qualidade e da segurança. Pelo contrário, né? A gente quer que o paciente também saiba o que é a qualidade, o que é as seis metas de segurança dentro de um hospital, né? Então, o porquê que o técnico de enfermagem, o enfermeiro entra e confirma o nome dele na pulseira, né? É por segurança e também para ter uma experiência. O paciente lá não é um paciente, é o senhor João, é a senhora Ana, né? Cada um tem um nome. Então, assim, dele ser chamado pelo nome dele, dele ser reconhecido. Dentro de vários projetos que a gente tem, a gente tem o prontuário afetivo, né? Que vem ao encontro do que é o paciente ser tratado de forma diferente como uma pessoa individual. Ele não é mais um paciente, né? Então, ele é o seu João, que tem determinado apelido. Torce para algum time. Torce para algum time. Que ele gosta de determinada música. Então, tem dia que a equipe pode chegar cantando aquela música. Que ele gosta de determinado prato. No Hospital Amaral Carvalho, a gente trabalha muito com pacientes vindo de todo o Brasil. Então, nós temos pacientes do Nordeste, do Sul. E que as comidas são muito diferentes. E, às vezes, ele pode chegar e falar, olha, eu quero... Como que é aquele... Cuscuz. Cuscuz do Nordeste, né? Então, a gente faz o Cuscuz do Nordeste. Então, temos vários pratos também. Isso também é uma individualidade que tem que ser respeitada. Então, a gente tenta fazer o máximo, né? Mas também não deixando essa parte da qualidade, da segurança. É um olhar diferenciado mesmo do Hospital Amaral Carvalho. Parabéns pelo trabalho de vocês. Se vocês quiserem complementar com mais alguma informação, fiquem à vontade. A gente quer complementar com uma frase. Mas aí eu vou precisar pegar. Pode ter. Fique à vontade. Então, eu e a Samira, nós ficamos pensando na nossa... Como a gente ia falar sobre a nossa profissão. E sobre tudo que nós atuamos dentro do hospital. O amor que nós temos pela profissão. É nítido. E nós chegamos a uma... Obrigada. Nós chegamos a uma frase de uma profissional da nossa área, né? Uma profissional que é muito referência à Marilda Yamamoto. Nós temos... Ela tem diversos livros e ela coloca muito essa questão da proximidade com o próximo. Então, quanto mais distante estivermos dos nossos pacientes, das pessoas que atendemos, os familiares, mais difícil da gente inserir na totalidade dele. E aí a frase... A nobreza do nosso ato profissional está em acolher a pessoa por inteiro. Independente de quem seja essa pessoa, né? Homem, mulher, branco, preto, né? Então... Rico, pobre. Rico, pobre. É isso. É acolher a pessoa no momento que ela está. Tô arrepiada. Muito bonito. Obrigada pela participação aqui com a gente. Eu conversei com a Vanessa de Moraes e com a Samira Nadaleto. Mais uma vez, obrigada pela participação. Espero que você aí que tá acompanhando a gente tenha gostado dessa nossa conversa. E a gente se vê no próximo Papo com a Especialista.